O sítio tem apenas um alqueire e fica na zona rural de Anápolis. O mais interessante é que essa propriedade é comandada por mulheres. Uma das mais animadas é a Maiane. Todos os dias acorda bem cedo e ordenha as 20 vacas em lactação. Um serviço que gosta e que faz muito bem feito. Eu gosto do que eu faço. Eu não acho tão difícil assim, porque a vida inteira é o que eu sei fazer. Para mim é tranquilo. Os 350 litros que tira são comprados na mesma hora pela prima Leiliane. São matéria-prima para a produção de queijos e requeijões de vários tipos. As 300 peças produzidas por semana abastecem feiras em Anápolis. A rotina é difícil, mas Leiliane acha uma bobagem pensar que trabalho duro é coisa só para homem. Eu acho que a capacidade está dentro de cada um e cada um executa ela da melhor forma possível. Acho que tanto homem quanto mulher. Tanto é que tem muito homem hoje que trabalha na área de mulher e muita mulher que trabalha na área que era só de homem. Então isso é um mito. No outro canto da fazenda estão as mães das duas. Dona Márcia e Dona Elizabeth. Elas são responsáveis pelo cultivo de hortaliças. São 30 variedades. Tudo vai para consumidores na cidade. Elizabeth é de Ipameri, mas já está nessa propriedade há 18 anos. Já trabalhou só com homens antes e se deu bem com eles. Por isso, não achou nada demais quando essa realidade se inverteu. A gente procura sempre respeitar o espaço do outro, tanto da mulher quanto do homem. Aqui a mulher destaca mais porque é mais mulher. A gente escolheu trabalhar com a terra, com o gado, com as criações. E a gente faz isso com muito amor e envolvendo todos. A realidade aqui da Dona Elizabeth é exemplo de uma transformação que está acontecendo no Brasil. Recentemente o IBGE lançou um resultado de uma pesquisa que mostra que de cada 10 propriedades rurais produtivas, 3 são chefiadas por mulheres. E a gente vê aqui que se depender da família da Dona Elizabeth, essa estatística vai só continuar aumentando, porque olha só a próxima geração aqui da família já sendo preparada para o trabalho. Bruna, a mais jovem, foi quem teve a ideia e ensinou o bordado às outras. A produção é de 10 panos de prato por semana, que são vendidos na cidade. Você que começou com o bordado, né? Uhum. Agora as companheiras estão juntas? Sim. Você acha que tem diferença do seu trabalho aí, com de algum menino? Se for na competição assim, você acha que perde? Acho que eu ganho. É mais trabalhadeiro ainda do que um homem? Uhum. Sim.